E agora nós vamos falar, gente, sobre débitos, dívidas, viu gente? Atenção, você que tem dívidas com a Prefeitura, está em débito, está em atraso com o pagamento de algum tributo, a Prefeitura de Três Lagos, ela prorrogou o PEP, é o Programa de Reparcelamento de Dívidas. Pra gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, pra gente entender um pouquinho melhor quais são esses tributos, a gente vai conversar agora ao vivo com o Emerson Barbosa, que é o Diretor de Tributação da Secretaria de Finanças aqui do município, e vai dar mais detalhes pra gente. Emerson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos, e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Emerson, a Prefeitura prorrogou o PEP, né, esse programa, inclusive teve o aval, a aprovação na Câmara de Vereadores nesta semana. Isso, o PEP iniciou-se no dia 17 de janeiro e iria até o dia 30 de junho. E com o aval da Câmara, como você mesmo disse, fez a prorrogação agora até o dia 30 de setembro. Por que que foi prorrogado, é, Emerson? É, além de ver a necessidade da população, dos débitos ainda que estão pra serem negociados, apesar de ter sido um período bom, de janeiro a junho, foram quase seis meses. Ainda sentiu-se a necessidade, né, Ana, de muitas pessoas estarem se preparando nesse ano, meio que pós-pandemia, né, apesar de não ser definitivo ainda, mas tem muita gente que ainda tá se preparando, tá se recompondo financeiramente, economicamente, pra tá quitando suas dívidas. Então, viu-se essa necessidade dessa prorrogação. Qual que foi o valor arrecadado até agora? Quantas pessoas contribuintes procuraram o setor de tributação pra reparcelar suas dívidas, né, Emerson? É, em torno de 11 milhões de reais já foram arrecadados, né, e ainda tem mais 11 milhões parcelados. Esses já estão em caixa no município. Cerca de quase 11 milhões. Eu não tenho os números certinhos aqui pra você. Mas chega a 10 milhões e novecentos e pouquinho de arrecadados que já estão nos cofres do município. Então, é uma quantia significativa, sim, mas muito aquém ainda da dívida ativa do município. E tem mais 11 milhões parcelados, isso até a data de ontem, que vai se estendendo aí por esses 36 meses que a UPEP pode ser feito, né? E qual que é o valor da dívida ativa hoje do município? A dívida ativa do município hoje gira em torno de 250 milhões. É um número alto, né? Sim, é um número alto, a gente entende, né, a necessidade da população, das empresas estarem se planejando pra efetuar esse pagamento, mas ainda assim, pra uma cidade do porte de Três Lagoas, é um número alto. E essas dívidas é referente ao quê? Só a IPTU ou tem outros impostos também? Que o PEP abrange? Isso. Não, abrange as dívidas de IPTU, de ISS, alvará de construção, alvará de funcionamento, multas do meio ambiente, multas de terreno. Ele só não abrange o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando você compra e vende, faz uma transação de imóvel, e esse ele não abrange. E também as multas do artigo 48, que são aquelas multas aplicadas às empresas que, porventura, tenham vindo a tentar fraudar o fisco, entendeu? Essas daí, não. Elas são fiscalizadas, né? Verificou-se que tem algum erro, que foi por, no caso, a intenção da empresa, não foi nem porque ela esqueceu alguma coisa assim, passou batido algum lançamento, não, foi por erro da empresa, aí tem uma multa, e essas multas elencadas no artigo 48, elas não entram no PEP também. Dos outros demais, todos entram no PEP. A maioria dessas dívidas é de IPTU ou não? De IPTU e ISS, a maioria sim. E como que funciona, Emerson, a partir do momento que a pessoa tem uma dívida? A partir de que ano ela pode procurar o setor de tributação para reparcelar? Tem um período para ela conseguir reparcelar a sua dívida, renegociar a sua dívida? Sim, esses débitos, eles são até o ano de 2021. Estão traduzindo, o IPTU desse ano não entra no PEP porque não teve multa, juros e correção. E ISS também não. Então, todas as multas que foram para vencimento até dia 31 de 12 de 2021, elas entram no PEP. Que, na verdade, é um programa que ele vai retirar os juros, as multas e você vai pagar o valor que era isso? Não, não é só retirar multa e juros, não é tão simples assim. São quatro faixas de pagamento, de benefícios. Para pagamento à vista, por exemplo, em parcela única, tem remissão de 70% no valor da correção e de 90% na multa e juros, para pagamento de 2 a 2 parcelas, de 2 a 12 parcelas. A remissão no valor da correção é de 50% e de 60% nos juros e multa. Para parcelamento de 13 a 24 parcelas, tem desconto de 40% no valor da correção e de 50% na multas e juros. E a última faixa, que vai de 25 a 36 parcelas, ela tem 30% de redução na correção e de 40% em juros e multa. Ele não é totalmente, ele não tira totalmente multas e juros, porque também não seria benefício nenhum para quem paga à vista. Claro que quem paga à vista sempre tem o benefício de estar correto e ganhar 20%, mas você não estimula o pagamento à vista. Exato. E também o Poder Público não pode tirar totalmente multas e juros e correção. Responde por isso também. Respondemos por isso, com certeza. Dentro desse programa, pelo que a gente vê, que compensa para quem pode pagar à vista até pelo desconto, né, Elas? Sim, os descontos maiores são para pagamento à vista e depois vai reduzindo o desconto. Aí tem muita gente que pergunta, tem juros? Não, não tem juros quem entra no PEP, ele tem descontos menores conforme for maior o parcelamento. E foi prorrogado até quando? Até quando as pessoas podem procurar o setor para renegociar suas dívidas? Até 30 de setembro. 30 de setembro. 30 de setembro. Temos mais, agosto, julho, agosto, setembro, mais 90 dias aí, 3 meses para o pessoal estar se adequando. E em que caso, por exemplo, se a pessoa tem dívida de IPTU, já foi para a judicial, ela consegue renegociar mesmo estando na justiça ou não? Sim, consegue mesmo estando na justiça, mesmo estando em cartório. São para dívidas ajuizadas e não ajuizadas. E é possível isso, então, renegociar mesmo? É possível, está no cartório, está no fórum, não tem problema, vai lá que a gente vai renegociar, pagando a primeira parcela do processo judicial, que sai em processo judicial, a gente vai suspender esse processo, pagando a última, a gente vai pedir a extinção do processo. Vale a pena, né, Emerson, você renegociar, aproveitar o PEP, ele é todo ano ou é cada dois anos, esse programa? Na realidade, esses programas de descontos, eles não têm uma periodicidade. Acostumou-se, igual o governo federal, governo estadual, o nosso que já fazia um tempinho que não fazia. Eles fazem mais regularmente. Tem programa mesmo da Receita Federal que, de 3 em 3 meses, eles renovam aqueles refis que eles fazem. Aqui já fazia dois anos, o último foi em 2019, então ele não tem uma periodicidade. Pode ser que tenha, pode ser que não. Pode ser que tenha, pode ser que não. Porque muitas vezes as pessoas ficam esperando, ah, no final do ano vai ter refis. Não, não fica esperando o final do ano. Compensa se programar para pagar em março, lá quando vence o IPTU do ano, se programar para ganhar os 20% de desconto. Então, não é uma certeza que todo ano tem esse programa de redução de multa, juros e correção. E é importante, né, Emerson, as pessoas estarem de equipe, até porque depois, para evitar problemas, quer vender seu imóvel, você está com débito lá, está na justiça, é toda uma burocracia, até mesmo quem tem dívida de ISS, né? Sim, a gente enfrenta isso todo dia, Ana. O pessoal normalmente deixa para o último ano, ah, eu preciso dessa certidão negativa. Por que eu não posso tirar? Porque está com o IPTU, está com o ISS, está com multa, né? Ah, mas e se eu pagar hoje? Pagar hoje? Você pagou hoje e amanhã vai estar liberado no site. De um dia para o outro já libera a certidão negativa no site, que agora não paga nada pelo site, você tira a certidão. Mas a maioria dos casos são isso. Deixa para a última hora, está fazendo um negócio. Ah, eu tenho que apresentar a certidão negativa, senão o comprador não vai fechar o negócio comigo. Infelizmente, você tem que quitar. Vocês não emitem a certidão negativa se tiver débito com o município? Não tem como, não tem como. Emite uma certidão positiva com efeito negativo se estiver parcelado em dia. Mas negativa não tem como, isso até é caso de improbidade, né? Você está emitindo documento falso, que não condiz com a realidade da pessoa. Como seria, a pessoa não pagou uma conta, ela está com o nome no Serasa, SPC, seria mais ou menos isso assim. Mesma coisa, é a mesma coisa. O município, né? É a mesma coisa. Então, por isso que é importante, né? A gente aproveita essa oportunidade, a gente não sabe se vai ter o ano que vem. Porque IPTU tem que pagar, não tem jeito, né? Os impostos têm que ser pagos. Não existe isenção 100% para quem tem condições de pagar, a não ser aqueles casos que já estão imprevistos em lei. Fora isso, tem que pagar e está aí a oportunidade de pagar parcelado, pagar com menos multas, juros, né? Isso. Às vezes as pessoas podem falar assim, eu pago à vista e não estou tendo benefício algum. Não, está tendo benefício. Tem 20% de desconto, que hoje em dia é um belo desconto. Além de não ter o desconforto de estar recebendo lá um oficial de justiça na sua casa, uma cobrança do cartório na sua casa, que não é porque eu quero isso, porque o prefeito Guerreiro quer isso, porque a secretária Soila quer isso. Isso é uma obrigação legislativa. A gente tem que fazer isso, né? Se a gente não fizer isso aí, o prefeito vai responder na lei de responsabilidade fiscal. Ele vai estar sendo processado por improbidade administrativa. A gente fica... O nosso serviço é esse, fazer essa cobrança até porque... Porque tem investimentos na cidade que necessitam desse dinheiro, né? A importância também que você tinha falado antes, além de estar com o nome em dia, a gente verifica nas obras que estão sendo feitas na cidade, né? Uma obra, por exemplo, que nem a da feira, que custou em cerca de 8 milhões, com o PEP, nós arrecadamos um valor correspondente para pagamento da feira. Esses asfaltos, esses recapiamentos estão sendo feitos. Tudo fonte zero, tudo dinheiro nosso que está sendo investido aqui. Não é dinheiro que vem, como a gente chama, com verba carimbada. É só fonte zero que a gente pode utilizar. O prefeito e a secretária Soila definem onde vão utilizar. Na saúde, na educação, na infraestrutura, na Sejuvel. Enfim, ela fica para o município utilizar onde precisar. E, por exemplo, vamos supor, a pessoa tem 4 anos lá sem pagar o IPTU. Ela é obrigada a fazer o reparcelamento desses 4 anos? Ou ela pode escolher os 2 últimos anos e reparcelar? Ou ela tem que pagar todos os 4 anos atrasados? Um exemplo. Se já estiver em execução judicial, parcelamento inclui tudo. Tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Se estiver em execução judicial, em cartório. Ela não consegue fazer cada ano regularizar um. Não. Se estiver em execução e cartório, não. Se estiver fora, se não for ainda para execução e nem cartório, ela até consegue. Mas não fica... Ela não vai conseguir muita coisa. Ela vai... Pô, sim. Se for precisar de uma cerdão negativa. Ou positiva com efeito negativo, por exemplo. Ela vai estar com um débito parcelado, o outro não. Vai ficar negativa do mesmo jeito. Seria mais interessante ela já aproveitar esses descontos e fazer de todos os anos, né? Exatamente. Aproveitar o desconto valor. Aproveitar o desconto. Emerson, e qual que é o endereço para as pessoas procurarem, né? Para regularizar o seu imóvel, pagar as suas dívidas? E qual que é o horário de funcionamento? O horário de funcionamento é das 7h às 17h. A gente não fecha para almoço. A gente fica direto. Mais uma vez, ali, a gente salienta que só tem o espaço. O pessoal também tem que almoçar, né? Os nossos atendentes também têm que almoçar. Fica um pouco um número menor de atendentes. Mas é das 7h às 17h. Na Avenida Rosário Congro 285, esquina da Rua Oscar Guimarães. Também temos o telefone lá. Tem o WhatsApp, que é o 67992140322. O 6739291121. E também através do e-mail, né? Tem muita informação que a gente passa, transmite pelo e-mail também, que é o tributacal.ms.gov.br. Pela internet, a pessoa consegue tirar sua guia lá já com desconto ou não? À vista, sim, desde que não esteja em execução. Então, tem o débito de 2020 e 2021. À vista, eu consigo tirar já com descontos. Parcelado, não, porque a pessoa tem que fazer um termo de confissão de dívida. Então, tem que ir lá e assinar. A mesma coisa para o execução ou cartório. Não está liberado porque tem que apresentar essa guia para a gente, para a gente estar pedindo a extinção do processo ou a suspensão dele junto ao fórum. Então, pelo site ainda não consegue fazer parcelamento. Mas guias à vista, desde que não esteja em execução em cartório, ela consegue retirar. Lembrando que se uma pessoa não pode comparar, sei lá, ao proprietário do imóvel, ele pedir para um terceiro, tem que ter uma procuração, uma declaração. Tem que ter uma procuração, uma autorização para ele estar sendo representado lá. Não pode ir o Emerson Barbosa querer pegar o IPTU da Ana Cristina sem alguma autorização da Ana Cristina. Bom, está aí então, gente, olha só, oportunidade para quem ainda não pagou seu IPTU, suas taxas, ISS, sem atraso, seus tributos. Vocês têm até o dia 30 de setembro para procurar o setor de tributação da Prefeitura. Emerson, obrigado pela sua presença, bom trabalho para vocês. Obrigado, Ana, agradeço o pessoal da RCN e um bom dia a todos, um ótimo final de semana.